Olá, meu nome é Aline Floerner, professora e criadora do método QR2 de Estudos por Questões. Hoje teremos aulas de questões de Lei de Execução Penal, Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, com exceção do internado, que terá tratamento próprio, segundo a Constituição Federal de 88. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 1º, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 2º, a jurisdição penal dos juízes ou tribunais da Justiça Ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Esta lei, aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que ao condenado e ao internado serão assegurados apenas os direitos atingidos pela sentença ou pela lei, e tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 3º, ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 4º, o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os condenados serão classificados segundo seus antecedentes, não se verificando sua personalidade, pois deve-se preservar a intimidade do preso. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 5º, os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a classificação dos condenados será feita por comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 6º, a classificação dos condenados será feita por comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por um chefe de serviço, dois psiquiatras, um psicólogo e dois assistentes sociais, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 7º, a comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor. A comissão técnica de classificação será composta, no mínimo, por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Art. 7º, parágrafo único. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do Serviço Social. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 8º, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a comissão técnica de classificação no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá entrevistar pessoas. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 9º, a Comissão Técnicas de Classificação, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá, inciso 1, entrevistar pessoas. Inciso 2, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado. Inciso 3, realizar outras diligências e exames necessários. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético mediante extração de DNA. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 9º, o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra a vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos dos condenados submetidos ao exame de DNA, observando as melhores práticas da genética forense. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 9º, a, parágrafo 1º, a, a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos nos condenados submetidos ao exame de DNA, observando as melhores práticas da genética forense. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao MP, no caso de processo judicial, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 9º, a, parágrafo 2º, a autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado submetido ao exame de DNA não terá acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfil genéticos, pois são dados sigilosos. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 9º, a, parágrafo 3º, deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos, condenado submetido ao exame de DNA, o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfil genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 9º, a, o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual, por crime sexual contra a vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada em dolor por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Art. 9º, a, § 4º. O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a amostra biológica coletada do condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa poderá ser utilizada para práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Você notou o que é importante? Tem que anotar, hein? Você vai precisar para a sua revisão. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 9º, a, § 5º, a amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que uma vez identificado o perfil genético do condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, a amostra biológica recolhida deverá ser correta e imediatamente armazenada. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 9º, a, § 6º, uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a coleta da amostra biológica para identificação do perfil genético mediante extração de DNA será realizada por perito oficial. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 9º, a, § 7º, a coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizadas por perito oficial. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constitui falta leve a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 9º, a, § 8º, constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 10, a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência ao preso será apenas a saúde jurídica. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 11, a assistência será, inciso 1, material, 2, a saúde, 3, jurídica, 4, educacional, 5, social, 6, religiosa. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 12, a assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Quanto à assistência material, o estabelecimento de esporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, mas é vedada a venda de objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 13, o estabelecimento de esporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico apenas. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 14, a assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Item correto. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, não extensivo ao recém-nascido. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 14, parágrafo 3º, será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados, sem recursos financeiros para constituir advogado. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 15, a assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados, sem recursos financeiros para constituir advogado. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, integral e gratuita pela Defensoria Pública, apenas dentro dos estabelecimentos penais. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 16, as unidades da Federação deverão ter serviço de assistência jurídica, integral e gratuita pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública, no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 16, parágrafo 1º, as unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública, no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 16, parágrafo 2º, em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e não gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, desde que tenham recursos financeiros para constituir advogado. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 16, parágrafo 3º, Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares sem recursos financeiros para constituir advogado. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 17, a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Quanto à assistência educacional, o ensino de primeiro grau será facultativo, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 18, o ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Quanto à assistência educacional, o ensino médio regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. E aí, hein? Tá acertando muitas questões? Olha que eu vou conferir, hein? Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 18-A, o ensino médio regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o ensino ministrado aos presos e presas, integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 18-A, parágrafo 1º, o ensino ministrado aos presos e presas, integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o sistema de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 18-A, parágrafo 2º, o sistema de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal não incluirão em seus programas de educação à distância o atendimento aos presos e às presas. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 18-A, parágrafo 3º, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento aos presos e às presas. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 19, o ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 20, as atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Quanto à assistência educacional, em atendimentos às condições locais, é facultado a cada estabelecimento ter uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos e didáticos, sendo vedados livros recreativos. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 21, em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o censo penitenciário deverá apurar, entre outros, o nível de escolaridade dos presos e das presas e a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 21-A, o censo penitenciário deverá apurar, inciso 1, o nível de escolaridade dos presos e das presas. 2, a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos. 3, a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos. 4, a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo. 5, outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 22, a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não está entre as incumbências dos serviços de assistência social, relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas enfrentados pelo assistido. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao serviço de assistência social, inciso 1, conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. 2. Relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao serviço de assistência social, promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recriação. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao serviço de assistência social, inciso 4, promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recriação. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao serviço de assistência social, promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao serviço de assistência social, inciso 5, promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não incumbe ao serviço de assistência social, providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. . Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao serviço de assistência social, inciso 6, providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao serviço de assistência social, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao serviço de assistência social, inciso 7, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 24, a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os presos ou internados serão obrigados a participar de atividade religiosa. E tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 24, parágrafo 1º. No estabelecimento, haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de seis meses. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 25, A assistência ao egresso consiste, inciso 1, na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, 2, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de dois meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, considera-se egresso para os efeitos desta lei, o liberado definitivo pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento, o liberado condicional durante o período de prova. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, o artigo 26, considera-se egresso para os efeitos desta lei, inciso 1, o liberado definitivo pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento, 2, o liberado condicional durante o período de prova. Na descrição deste vídeo, temos links especiais, como acesso ao nosso Telegram e Instagram. Acessa lá e inscreva-se no nosso canal, além de ativar o sino para receber mais conteúdos que postamos toda semana. Até mais!